A esperança é a penúltima que morre, o ator é a última, enquanto houver um ator, a esperança, a esperança não existe fora do ser humano, ela só existe aqui dentro, se a esperança morrer hoje, amanhã eu morro, depois da esperança morta, morre a humanidade. E nós queremos convidar você a fazer parte da nossa igreja, a igreja do avivamento cultural com a chama da esperança no meio do mundo, nossos encontros acontecerão às quartas-feiras, ao meio-dia, aqui pelas nossas redes sociais. Prepare o seu copo d'água, prepare o seu coração e venha fazer parte da nossa igreja. Aqui quem fala é o missionário da cultura, abençoado pelo Guarani de Carlos Colos. E por ser simperi, o Guarani de José de Alencar. Louco! Louco para confundir os sábios e fraco para confundir os fortes. Louco! 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 Louco